Pessoal, vocês sabiam que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo? Sabe o que isso significa? Que tem muito café bom aqui e também que a gente produz muito lixo e muito resquício orgânico desse café. Eu tô aqui hoje com a Auríncia da 1000% e a gente vai ensinar pra vocês como que a gente vai reutilizar essa borra nas nossas plantas. Fica comigo que vocês vão ver já já. Oi pessoal, eu sou a Débora do CoffinJoy e eu estou aqui com o Maurício da 1000% e ele vai ensinar pra gente hoje como utilizar a borra do café pras nossas plantas. Não é isso, Maurício? É isso mesmo. Vocês sabiam que mais de 50% do nosso lixo é orgânico? A gente produz no Brasil mais de 2 bilhões de toneladas de lixo e a gente recicla apenas 2%. E isso é um grande problema, não é Débora? Não, problemaço. Só aqui no CoffinJoy a gente consome e faz café umas 4, 5 vezes por dia e é muita borra de café. Sabe por que é importante a gente reutilizar esse resíduo orgânico da borra de café? Porque qualquer resíduo orgânico que é levado ao aterro, ele pode causar 3 sérios problemas pro nosso ecossistema. O primeiro é que o resíduo orgânico é vetor de doença. O segundo é que ele produz chorume e o chorume se liga a metais pesados que se tornam altamente tóxicos. Então ele pode trazer malefícios pro solo e pra água, qualquer recurso de água que ele encontre no caminho. E a terceira razão é que esse resíduo orgânico no aterro, ele libera gás carbônico e gás metano, que são os gases intensificadores do efeito estufa. Então acho que a gente tem mais motivos pra ensinar essa coisa maravilhosa pra vocês, não é mesmo, Débora? Não, com certeza. E olha só, só hoje aqui no Copa & Joy, olha o monte de borra de café que a gente produziu. É muita coisa. Aqui a gente já tem esse costume de não descartar, de reutilizar, de tudo ser reciclado e a gente já reutiliza isso daqui. Então o Maurício vai ensinar a forma certa de você pegar essa borra de café e usar ela pra dublar a sua planta, como composto orgânico, né Maurício? Vamos lá então. Aqui a gente tem uma terra normal, né? Uma terra normal. Vocês podem comprar em qualquer casa que vende planta, enfim, é bem fácil. Pode ser a sua própria terra que tem no seu jardim mesmo. Beleza. Aqui temos a borra de café, né, pra reutilização. Então já tá até dentro do coador ainda. E é importante lembrar que esse coador de papel, ele pode ser colocado na composteira, caso você tenha também. Ah, que legal. Então você reutiliza tudo. Então temos as borras de café. Então pode colocar essa borra e misturar ela aqui junto com a terra. Exatamente. E qual que é a quantidade? A quantidade é que você pode colocar três pra um. Então, né, dessa proporção três pra um de terra e borra. Ah, tá. Então eu coloco três partes de terra e uma de borra. Duas partes de terra e uma de borra. Ah, sim. Entendi. Beleza, então. Eu acho que um filtro é suficiente pra meio copinho aqui, né? Exatamente. O pessoal quase chegou na frente, né? E é bom vocês planejarem pra fazer essas transições de planta, porque é importante que tenha uma curtida da terra com a borra, né? A borra assim que você faz o café, ela puxa nutriente do ambiente, né? Então é bom que fique curtido uns dois, três dias antes de você fazer a transmutação da terra com a planta. Ah, tá. Então eu tenho que... Eu mexo ela assim mesmo, né? Você pode mexer. É bom que você pode colocar num ambiente aberto pra que pegue sol, enfim. Pra ela decompor e depois desse tempo que eu vou usar pra colocar a planta. Exatamente. Ah, legal. Beleza. Eu amo mexer em terra. E é terapêutico ainda, gente. É tipo assim, sensacional. Beleza. Aí eu vou deixar isso daqui três dias curtindo. Isso. Beleza. Essa terra que você trouxe, ela já tá curtida? Isso. A gente deixou curtir por uns cinco dias, tá pronta pra plantio. Ela tá bem seca e fofa, né? Nossa, fica maravilhoso. Um cheiro, uma delícia no início e aí depois vira terra normal. Tem cheiro de terra. Então essa terra curtida, depois de três dias, eu já posso utilizar ela pra plantar qualquer planta, né? Isso aqui é um singônio, né? Exatamente. Um singônio. O bom do singônio é que ele pode ficar na água, né? Uma planta que fica na água por bastante tempo e na terra também ela funciona perfeitamente. Mas é importante ser uma terra com muitos nutrientes e a borra de café traz esses nutrientes. E o legal é que o café, ele é rico em nitrogênio, né? Então ele é alimento pra planta, só que a gente não pode usar ele assim que o café foi preparado porque senão, ao invés dele atubar a planta, ele vai roubar o nutriente. Roubar o nutriente da planta. Exatamente. Ah, legal. E uma coisa super legal aqui que a gente trouxe uma caneca da Coffin Joy, ela deu uma quebradinha aqui. E a mensagem é que também a gente pode utilizar qualquer recipiente que não tem mais utilização da forma que ele foi concebido, no caso a caneca, pra plantar também. Então a gente trouxe aqui um super exemplo e a gente vai fazer esse plantio. O mesmo processo que a gente fez pra esse recipiente, a gente fez também pra caneca. Caneca quebrada é vaso? Caneca quebrada é milagre, vida, vaso. Bom, e agora vamos regar, né? Regar, temos que regar. Tem pouca água, né? O cingônio não precisa. Não precisa de muita água. Normalmente eu molho uma vez por semana, bastante, que aí dura nesse período de dias. E além disso, a gente pode utilizar na composteira, né? Ele é um ótimo repelente pra inseto. A ideia é que seja uma proporção de 20%, de acordo com o composto. E outra, e também é repelente pra planta. Então você pode colocar a borra de café diretamente na planta. Pode colocar um pouquinho? É, pode colocar bastante, mas tem que ser uma proporção que não impermeabilize. Porque quando você coloca água, esse composto orgânico, ele pode se juntar e deixar o vaso impermeável. E pode roubar também nutriente da planta. E rouba nutriente da planta, como a gente já falou antes. E aqui ele vai servir como uma ação repelente mesmo. Tipo assim, então alguns insetos que poderiam chegar aqui na planta não vão chegar, porque o cheiro do café afasta essas pragas, né? Exatamente. Ah, é legal demais. Gente, olha o tanto que a borra de café, ela pode ser usada pra pele, pra planta. O café, depois que ele é feito, preparado, e a gente já consumiu ele, tem ainda muitas outras reutilizações, muitos outros usos pro café. Sensacional. Então, pessoal, aproveite o dia de hoje, chame alguém pra sua casa, compostar e plantar são duas delícias da vida que a gente deveria ter em abundância no nosso dia a dia. Não, eu adorei essa dica. Eu já, eu amo planta, eu gosto de reutilizar as coisas, dar ressignificado pra tudo que eu consumo. E essas dicas são excelentes pra você ir fazer em casa. É muito prático, a gente produz muito lixo no dia a dia, e pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, pode fazer toda a diferença. Exatamente. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses processos, manda uma mensagem aqui pra gente, a gente tá super à disposição pra construir tudo isso com vocês. Tá bom. Isso aí, pessoal, pode deixar os comentários aqui, e mande esse vídeo pra aquele seu amigo que ama planta, que ama café, vamos fazer a diferença aos poucos, e a gente consegue fazer uma mudança enorme no planeta. Valeu, Maurício. Obrigado.